Todos os dias alguém pede a minha assinatura. Mas ela é igual do Kleber, da Camila, da Ana. Todas elas têm o poder de libertar 21 milhões de pessoas que ainda sofrem com a escravidão. Trabalhadores que têm seus direitos e sua dignidade negados. Gente que trabalha até o limite da exaustão e em condições degradantes. Para mudar essa situação, uma meta. A assinatura e o compromisso de 50 países para acabar com a escravidão moderna. Participe desse movimento e ajude a mudar histórias como a do Durval. Faça uma foto da sua assinatura ou escreva uma mensagem e poste com a hashtag AssinaBrasil. Seu apoio será transformado em uma gota da tinta que o Brasil vai usar para assinar o protocolo contra a escravidão moderna. Todos os dias alguém pede a minha assinatura. Hoje, em nome de 21 milhões de trabalhadores escravos, sou eu que peço a sua. 50 for Freedom. Assine para acabar com a escravidão moderna. 30 for Freedom. Assine para ajudar com a escravidão moderna. Por fim, é que você está fazendo uma coisa em casa. Você está fazendo uma coisa em casa. A CIDADE NO BRASIL